E os clientes da Unique Forex estão pedindo dinheiro de volta após novas regras da empresa O problema é que após inúmeras tentativas de pedir os saques Muitas pessoas não estão conseguindo receber o dinheiro de volta pela empresa Em resumo, muitos não estão conseguindo nem ver a cor do dinheiro Vamos ver o que o pessoal está falando no Reclame Aqui Bom pessoal, estou aqui no site do Reclame Aqui na página que fala sobre a Unique Bom pessoal, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui Unique com problema de login Estou tendo problemas para logar na plataforma após a atualização Apenas mensagem de erro, não consigo contato O outro disse aqui embaixo Quero cancelamento das minhas contas Quero cancelamento das minhas contas e a devolução do meu dinheiro E ele colocou aqui o e-mail dele Tem também o reembolso Comprei 6 pacotes na empresa Unique com a promessa de lucro de 200% Depois de 2 meses não recebi nenhum valor prometido Vamos ver outras reclamações aí do pessoal Só tem reclamação aqui pessoal, vamos ver aqui Devolução do dinheiro Investi R$1.198 com a empresa me prometendo 200% do valor No entanto, tentei realizar saque e durante o processo dá para ver que o pessoal aqui está reclamando bastante Prometeram uma coisa, agora teve essa desgraça de atualização e né F, tudo meu dinheiro sumiu O pessoal está reclamando aqui pessoal, está feia coisa lá na empresa da Unique É pessoal, não é de agora que esta empresa tem sido questionada por muitas pessoas Muitos dizem que a Unique nada mais é do que uma pirâmide E alguns chegam a comparar esta empresa com a Telex Free Bom pessoal, a lição que fica é que quando tem muita facilidade, muita promessa demais Desconfie Mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre esta empresa Deixa aí nos comentários, vamos conversar um pouco sobre ela Aproveite também para se inscrever aqui no canal E conheça também o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera Links na descrição E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho